Ahn, interligados pelo pensamento, preparados temos luvas Alguns já sabem como é que Donio é transparente Esclarece sozinho, por isso não transparente Mas tão valente que esses marginais infiltrados Eu disse infiltrados e por vezes vão sujando O bom nome de quem trabalha e faz direito Se não respondes a quem te ataca de qualquer jeito What's up people, what's up people, what's up people Meu nome é Donio, olha, dia 23 Baixem a mixtape, volume 2, as ruas são minhas De uma nigga ID, ou simplesmente, inspeto desusado Baixem, free download, dia 23 Baixem, 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 baixem Isto é nesta vida, entertainment, não nota One time, eles sabem Pra os meus niggas, em Asia e em Cuba Isto é amor, Brasil e tuca